Eu fiz a loucura de contratar a internet de Elon Musk, mesmo morando na cidade. Mas chegou a hora de cancelar e eu vou te explicar o porquê. Os equipamentos chegam nessa caixa enorme, contendo a antena com a base, um roteador, uma fonte de alimentação que leva energia tanto para a antena como para o roteador. E claro, um cabo de rede bem grande. Essa é a geração 1 dos equipamentos, mas já está sendo entregue a geração 2, em que há uma mudança na antena e roteador. Qualquer pessoa que entenda o mínimo de tecnologia consegue colocar para funcionar, o mais difícil pode ser a instalação da antena, dependendo do local que for instalar. De cara foi possível conseguir ótimas velocidades, porém no início ainda tive muitas oscilações. Ao longo de 3 meses usando essa internet, confesso que já melhorou muito, e continuará melhorando à medida que novos satélites são lançados. Testei na chuva, nos jogos e até em uma chamada de vídeo por muito tempo. Vale muito a pena contratar Starlink se você mora em um local remoto, sem muitas opções. Ah, e o valor para contratar é aproximadamente 3 mil reais em equipamentos e 295 a mensalidade. E aí, o que achou desses valores? Você pagaria?